O dia de qualificatória sempre é um pouco mais cauteloso. E agora a Melissa Bull, Melissa que é do Arizona. Pra ela um calor não é problema, vai. Não é problema. Calor aqui tá tranquilo. Segundo ano da Melissa, a Melissa ela é campeã mundial de uma outra modalidade chamada 4X, onde descem em uma estilo BMX, só quem decida desce de 4 e 4, disputando como se fosse uma corrida de bicicleta. Fista liberada pra Melissa. Vai, gol, veio pra reta. Ó, a melhor volta atual daqui é um grifo 015 e vamos acompanhar o descender. Veio pro trecho onde teve acidentes. Passou limpa, emendada. Seguindo pra acompanhada pelo câmera. Pra curva, pra mais de 90 graus. Cachou bem. Emendando um lance no outro. Vai vir agora pra uma freada muito forte pra quem tá naquele estreito onde a gente falou que os guidões são cortados pra ajudar a saber que ele diminui muita velocidade nesse ponto. Se você passar a peça, você não acredita que os caras passam ali. Agora o ponto onde a Pion teve o problema dela, errou na volta. É legal essa câmera que a gente tem noção do que tá acontecendo com o piloto, né? Justamente noção. Você vê que como o balanço, mesmo ele sendo estável na cabeça dele, você vê que ele sacode bastante. Vindo pra chegada, passou bem. Não teve problema nenhum naquele trecho. Emendando, acelerando. Última curva, pro lado direito dela. Tá mostrando que tá conhecendo muito bem a pista, Melissa, hein? Segundo ano, já dá uma bela de uma ajuda, já. Vindo pra chegada. Passar, vai dar confirmação no tempo dela. Fez uma volta técnica, mas foi bem. Acelerou na hora certa. Fez bem as transições a Melissa. Não teve problema nenhum. Não se trabalhou em ponto nenhum. Acertou por completo a volta dela. Tá amarradona ali a Melissa. Chegou feliz. Melissa acha que vai tomar o trono, hein, gente? Vamos ver o momento de transição no trono ali. Não conseguiu bater o dedo da Pion ainda. Um, dezesseis, quatro, cinco, um. Mesmo dando aquele mole ali, a Pion continua na frente. E mesmo assim, ela conseguiu ainda assim, baixar quase um segundo tempo dela de outro. Pra você ver que a Pion guardou pro dia de hoje, né? Pra tentar levar, mas como eu te falei, o risco sempre tem um ok. Aí, olha só, daqui a pouco vem as duas primeiras. Vindo aqui pra... Você vê no replay, ó, ela chegando um freado forte. Esse era o ponto que a Pion errou, que ela passou lisa. Então, talvez a cautela dela tenha dado problema, tenha tirado essa chance dela de tirar a Pion do trono. Vindo pra reta, chegada. E cruzando aqui à frente. A volta cantelosa dela acabou tirando a chance dela de destronar a Pion. Tá ali a Melissa, com um sorrisão. O trono ainda é da Pion. Agora quem pode espancar é a Emeline. Que tá pronta pra largada. França.